Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Olá pessoal, eu estou aqui em uma casa abandonada, aqui morava uma senhora de idade, ela faleceu, só que ela não faleceu aqui, ela morava sozinha, só que ela não morreu aqui não, ela passou mal, pessoas pegaram ela, levaram para o hospital e lá ela faleceu e a casa dela ficou assim, completamente abandonada. Olha, eu estive aqui uma vez e detectei aqui uma presença espiritual aqui na casa, através do K2. Olá, tem uma coisa aqui dentro? A mãe do rapaz que faleceu no local está aqui dentro? Ela está presente aqui dentro? Engraçado, eu apaguei, eu estou entrei com a lanterna apagada. Eu vou ficar com a lanterna apagada pessoal. Tem alguma coisa aqui dentro? A lanterna minha está... Olha lá, a minha lanterna atrapalha? Olha só, é a minha lanterna, a minha lanterna está atrapalhando o espírito nessa casa. Impressionante, agora está muito ativo. O espírito nessa casa não gostou da minha presença, isso? Não gostou da minha visita? Não gostou da minha visita? A minha lanterna está te atrapalhando? A casa é muito escura pessoal, essa água aqui na frente deixou o aspecto da casa bem sombrio. E olha, eu apaguei a lanterna com a lanterna apagada. Aqui deu resultado. Olha, eu vou embora, tá? Eu vou embora, não quero que me acompanhe. Vai ficar aqui, tá? Seja quem for que esteja aqui nessa casa, vai permanecer aqui, tá? Quer que eu faça uma oração agora para você? Acende mais uma vez para cima. Tá, eu vou fazer uma oração aqui. Pessoal, vou apertar o pause aqui. Pronto, pessoal. Acabei de fazer uma oração aqui agora. Ó. Parou. E eu fiz uma oração, logo após a oração, o K2 parou de acender. Não sei se o espírito saiu daqui, do local. Também não sei de quem é. Estou aqui próximo à Bersa, tem um campus. Ai, achei que é uma casa de abelha. Foi nesse local aqui que o K2 acendeu muito. Não sei se é o espírito da senhora que vivia aqui nessa casa. Nossa, o guarda-roupa aqui caiu. E estava encostado. Guarda-roupa bem antigo, pessoal. Isso aqui é um quarto. Tipo uma suítezinha. Um banheiro aqui. Aqui, pessoal, lado externo da casa, um corredorzinho. Muito fechado, cheio de árvores. Aqui está um banheiro. Tudo molhado, choveu muito. O cagote já não está mais aqui. Tem algum espírito vagando aqui nessa casa ainda? A senhora que morava aqui ainda está aqui nesse local? Se aproxima aqui do K2, por favor. Essa parede está na minha mão. Tem algo aqui nessa casa? Alguém julgou o Pedro? Alguém julgou o Pedro? Não tem ninguém aqui. Algum barulho aqui? Parece que alguém jogou pedra. O K2 está parado. Essa casa, ela é dividida. Vocês verem que tem... Tinha um corredor. E esse corredor foi fechado. Vivia aqui... Por causa da senhora, com mais alguém. Eu vou olhar aqui, nessa outra parte. Eu não sei se a senhora morava nesse lado ou esse daqui. Esse lado aqui é maior. Talvez ela dividiu a casa com algum filho. Olha aqui, pessoal. Tô no barulho aqui. Acho que é bicho. Isso aqui é tipo um tanquinho. Acho que ela... Olha. De novo. O barulho aqui. Não sei se é bicho. Olha. De novo. Isso aqui é goteira? Olha. Não sei se é goteira. Tô vendo água em cima. Isso aqui é telha. Olha. Deve ser goteira. Aqui, pessoal. Tem um sapato agente idoso. E garrafa. Olha. O barulho aqui. Olha. Olha. Aqui, tipo um saquinho. Não sei se é com saquinho. Para guardar dinheiro. Tem um monte de lixo aqui. Olha. Aqui o telhado, pessoal. Já caiu, ó. Já foi. Já foi. Já foi para o ferro. Aqui uma avesinha inató. Aqui um quartinho pequeno. Com fita VHS. Garrafa de coiaque dress. Lâmpada. Pneu. Mais pneu. Aqui é tipo uma cozinha. Pequena. Cheia de folha. Casa está. Completamente abandonada. Aqui é o corredor, pessoal. Que ia lá para o outro lado. Não tem mais acesso. Fechado. Aqui tem. Aqui tem um banheirozinho. Box. O lacagote. Tem uns cocôzinhos aqui. Acho que é cocôzinho coruja. Coruja aqui. Apesar que eu não estou vendo ela. O K2, pessoal. Está parado. Eu ouvi um barulho do outro lado lá. Tive uma pedra. Não sei se. Pode ter sido algum. Algum galho. Que ela se ensina aqui no lugar lá. Não sei. Mas aqui, ó. O K2 está parado. Aquela outra vez que eu ouvi. O K2 semeu muito. Depois que eu fiz a oração. O K2 parou. Hoje está tranquilo. Pode ser que o espírito daqui. Depois que eu fiz a oração. Pode ter. Saído fora. Ou ter ido. Para outro lugar. Ou encontrou a paz. Tem algum espírito aqui nessa casa? Tem algo aqui? Esse barulho aqui, ó. Acho que é goteiro. Acho que tem uma água até meio molhada ali. Acho que é goteiro. Ah, é goteiro. Eu vi caindo agora. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo aqui. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente. Compartilhe. Fica todos em paz. Fui. Fui.